Nesse vídeo você vai descobrir como você pode comprar sua casa própria, comprar o seu carro zero quilômetro ou até mesmo conseguir o tão sonhado cartão de crédito apenas seguindo as minhas dicas. Eu conheci o seu trabalho, eu fiz passo a passo, coloquei em prática o seu trabalho, o seu negócio profissional e deu certo. E o banco liberou 138 mil reais pra comprar a casa própria, entendeu? Eu me chamo Val Macedo, sou gerente de banco há mais de 12 anos e faço esse trabalho aqui na internet, ensinando várias pessoas a desbloquearem seu nome dos bancos e realizarem os seus sonhos. Então, vou parar de falar e já vou chamar aqui agora o Eudson, lá de João Pessoa, mais conhecido como Paraíba e ele vai contar pra você o que aconteceu com ele, que conseguiu comprar. Dá uma olhada só, Paraíba, seja muito bem-vindo meu amigo, chega aqui e conta pras pessoas o que aconteceu com você. E aí meu povo, boa noite, tudo bem com vocês? Isso que a gente tá falando aqui é o Paraíba Taxista, o homem aqui estourado no Terminal Rodoviário. O melhor taxista aqui da região de João Pessoa... Maravilha! O melhor taxista de João Pessoa, é isso mesmo, Paraíba? Isso aí do Terminal Rodoviário, né? Você prefere que chame de Paraíba ou de Eudson? Eu tô aqui e conheço por Paraíba Taxista. Paraíba Taxista, beleza, meu amigo, beleza. Então, quem é Paraíba? Fala aí pras pessoas, eu também quero te conhecer melhor. Quem é? É um rapaz simples, é um caba trabalhador, né? Começou pegando freto na feira. E assim vai, como Deus quer ir com o centro, né? A pergunta é a seguinte, antes de você falar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve restrição financeira? Já, já teve, já. Ô Paraíba, mas eu queria começar, rapaz, pedindo pra você explicar pras pessoas que estão a gente aqui ao vivo. Como é que foi pra você conseguir comprar a casa própria? Você já tinha ido ao banco e tomado o não como resposta? Rapaz, é o seguinte, eu fui no banco, eu fui no banco, no tempo que eu fui, eu não tava abrindo crédito pra ninguém. Era na pandemia, tá entendendo? Aí, depois da pandemia, eu conheci o seu trabalho. Eu fiz passo a passo, coloquei em prática o seu trabalho, um negócio profissional e deu certo, entendeu? E o banco liberou 138 mil reais pra comprar a casa própria, entendeu? Foi uma felicidade. É que tão tal que eu liguei pra você, fiquei muito emocionado, fiquei muito... Não tinha nem o que falar, tá entendendo? Eu sei que Lurdinha tá muito feliz. Lurdinha não vai estar aqui presente, mas ela tá trabalhando, tá entendendo? Mas pro pessoal entender, quem é Lurdinha? Lurdinha é minha esposa. E ela ficou feliz quando você conseguiu comprar a casa própria? Ficou muito feliz. O escório dela deve estar desbloqueado, o escório dela pra liberar um valor desse, né? Ah, com certeza já tá, pô. Com certeza, porque o banco não iria aprovar uma casa própria pra uma pessoa que tá com a letra D vinculada no nome, né? Com certeza não. Então, ela seguiu passo a passo e conseguiu desbloquear. Mas eu quero que você mesmo conte como é que foi. Conta aí pro pessoal como é que foi essa história. Eu procurei o banco, procurei o banco, fiz passo a passo, né? Tá entendendo? Aí, quando chegou lá, o rapaz correntou, ligou, avisando a Lurdinha e foi aprovada no valor de 138 mil reais. Entendeu, Val? Então, por isso, eu agradeço sinceramente a Deus e a você, consegui passo a passo. E tô sempre estudando, né, as suas aulas aí, que é muito bom. Entendi, entendi. Pô, Parai, você não sabe como eu fico feliz aqui, cara, de te conhecer, de ver esse relato. Porque eu lembro quando você me ligou, chorando praticamente, emocionado, numa ligação de vídeo. Como é que foi isso aí? Conta aí pro pessoal. Ah, tô emocionado. Eu tava emocionado demais, moço. Eu tava emocionado demais que eu não tinha nem voz pra falar com você. Porque naquele momento que eu tava lá na casa, né? E daqui a cinco anos, primeiramente, Deus, eu quero comprar outro imóvel, entendeu? Deus quiser. Como foi quando você foi no banco e o gerente falou que tava aprovada a sua casa? Como é que foi isso aí? Eu não acreditei, moço. Eu não acreditei que tava aprovado. Porque um valor desse aí pra liberar é difícil, viu, Val? É muito difícil. Eu corri atrás, né? Estudei passo a passo do seu trabalho. Você vem ajudando muitas pessoas, muitos empreendedores a desenvolver, assim, a situação do seu sonho. Ah, eu quero um cartão de crédito. Eu quero um cheque especial. Eu quero um emprego. E também, olha, lá no seu YouTube, no canal do seu YouTube, tem uma situação lá e você explicando como é que você consegue um cartão de crédito, um empréstimo, como é que você consegue um financiamento. Aham. Pô, paraíba, mas só pra me entender o contexto. Deixa eu ver se eu entendi certo. Você me conheceu na internet, adquiriu passo a passo. E aí você conseguiu, através do passo a passo, pelo que eu entendi, você conseguiu financiar a casa própria. O que mais? É, eu financiei a casa, né? O banco liberou aí um crédito aí de 17 mil reais, né? Banco do Brasil. Liberou cheque especial. E assim vai. Primeiramente, Deus, só tem que agradecer a você o passo a passo, né? Eu coloquei em prática, sim, do jeito que você ensinou e deu certo, né? Agora, o banco não vai liberar um valor uma vez, né? Aos poucos, vai criando aquele relacionamento com o banco. Estou muito emocionado. Primeiramente, Deus, é você que você me ajudou muito. Passo a passo, as práticas mesmo, de verdade, eu coloquei, né? Ô, Paraíba, e assim, rapaz, quando a gente faz esse trabalho aqui na internet, né? Tem muitas pessoas que acham que é golpe e falam assim, ah, não, isso aí não funciona, não. Isso é mais um cara que fica ensinando uma coisa que não funciona. O que é que você, que sentiu na pele, que aplicou o passo a passo, fala pra essas pessoas que acham que é golpe? Eu tô sentindo no meu coração que eu vou botar tudo pra fora. Eu vou repetir bem direitinho, eu vou falar pra esse pessoal, acredita em Val Macedo, vai lá no YouTube, se inscreva, né? Põe o sininho, dá o like e você vai saber quem é Val Macedo. É um cabanota mil. A gente já se conheceu aqui há um pouco tempo pela internet, mas quando ele chegar aqui eu vou dar uma pente de mão nele em uma pessoa. Inclusive ele vai conhecer aqui os meus amigos aqui de banda e assim vai, com Deus cair com o centro. Amém, meu amigo. Bota em prática, viu? Bota em prática aí, meu povo, porque pra você comprar uma casa própria não é fácil não. Quem quiser conhecer lá, segue lá o Paraíba no Instagram, arroba o Eutz. Inclusive quando eu vou chegar aqui em João Pessoa, vai ser bem recebido. Amém, meu amigo. E pode ter certeza que eu vou sim, viu, Paraíba? Eu vou fazer questão de ir aí pra te conhecer, dar um abraço, conhecer sua casa. O mais importante é que se você quiser também transformar a sua vida, parar com essa história de ir no banco e receber sempre o não como resposta. Isso só acontece com você porque o seu nome está travado. Você está com o seu rating, também chamado de score alfa, travado em todos os bancos. E enquanto você não mudar isso, sua situação nunca vai ficar aprovada. Mas calma que tem solução, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link onde você pode clicar, seguir o passo a passo. Agora segue exatamente o que eu falo lá no passo a passo. E você pode desbloquear o seu nome em todos os bancos pra que você consiga também resultados assim como o Eudson conseguiu, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!